Finalmente acharam um vaso de ouro que havia sido roubado há um tempo atrás E agora, quatro homens foram indiciados este mês pelo roubo dessa privada de ouro aqui na Inglaterra O objeto era parte de uma exposição dedicada ao artista italiano Maurizio Catellan e foi roubada há alguns anos do Palácio de Blenheim, um castelo no sul da Inglaterra que já foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco A peça de ouro de 18 quilates inclui o assento, o vaso em si e uma caixa acoplada O vaso chama-se América e está avaliado em quase 5 milhões de libras esterlinas Ou seja, algo aí em torno de 30 milhões de reais Esse vaso foi exposto pela primeira vez em um museu de Nova York E os visitantes na época podiam até agendar um horário para usá-lo Claro, aí com um limite de tempo de cerca de 3 minutos para evitar longas filas Entre 2016 e 2017, o vaso de ouro foi usado por cerca de nada menos do que 100 mil pessoas Já pensou? É muita gente querendo fazer fila para usar o troninho, né? E você, usaria um vaso de ouro ou já teve uma experiência de usar um vaso assim, fora do convencional? Deixe aí nos comentários que eu quero saber